do Estado do Rio Grande do Sul anuncia a realização de um novo concurso público, com o objetivo de preencher 51 vagas para profissionais de níveis médio e superior. A classificação dos candidatos será feita por meio de prova teórico-objetiva, prova de redação e prova discursiva, previstas para o dia 28 de abril de 2024.